Busquei todo amor em você Foi embora assim sem mais nada Não me deu a menor explicação Desenhou no papel sua estrada E alguns erros no seu coração Ser feliz é amar, sempre amar Ser feliz é esquecer o sufoco Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo Eu queria viver ao seu lado Eu queria sentir seu calor Esquecer entre nós o passado E viver um presente de amor Atrair toda força do amor Jogar tudo no mesmo lugar Fala coisa com coisa sem ver Sem dormir sem poder delirar Fala coisa com coisa sem ver Sem dormir sem poder delirar Ser feliz é amar, sempre amar Ser feliz é esquecer o sufoco Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo Ser feliz é sentir seu prazer misturar Seu suor junto ao meu corpo